Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, talvez você ainda não conheça ela, contadora da Bolsa, Alice. Fala um pouquinho aí do seu histórico. Oi, gente! Muito feliz de estar aqui no canal do Tiago, que eu admiro tanto. E eu sou contadora da Bolsa, há 11 anos faço contabilidade para investidores de Bolsa e tô aí na missão de passar conteúdo gratuito pra vocês investidores não serem pegos para o leão, porque tem muita gente que investe na Bolsa. E não sabe que tem que entregar a declaração anual, Tiago. Então, já tô dando a dica antes mesmo aqui, já na apresentação, né? Mas é esse o meu histórico e tô muito feliz. Vocês podem... Ah, podemos falar da live? Pode, lógico. É, e aí, gente, já que o Tiago tá me chamando pro canal dele, a gente combinou de fazer lives lá no canal da Suno, em abril, todas as terças-feiras, não é isso? Isso mesmo, terça-feira, 9 da noite. Nos vemos lá pra tirar a sua dúvida a respeito do ano fiscal aí, como fazer a declaração do Imposto de Renda. Ok, e qual que é a sua dúvida? Deixa a sua dúvida aí no comentário. E antes de começar o vídeo, nós vamos aqui passar as dicas pra você fazer a sua declaração. Eu te convido a seguir o canal, deixar o seu like aí, seu comentário, ativar o sininho e vamos lá. Contadora, passa aqui três dicas para aquelas pessoas que querem se tornar investidoras. A maior parte das pessoas aqui são investidores de longo prazo. Quais três dicas você dá pra quem quer se manter em dia aí com o fisco e não ter problemas com a Receita Federal? Adoro dicas, né? Porque a partir das dicas a gente consegue falar, não, eu tenho que fazer três coisas, tem três dicas pra eu poder estar seguindo pra eu não ter problema com o leão. Então, pra você que é um investidor de longo prazo e que só compra ações, a dica número um, todo mês anota no seu calendário ali, assim que encerrar o mês, você fazer o cálculo do custo da média ponderada das ações que você comprou. Alice, por que que precisa fazer isso? Porque é esse cálculo, é esse custo que você vai ter que colocar lá na declaração anual informando as ações que você tinha em 31 do 12. Um ficou legal? Ótimo. Posso ir pro dois? Vamos pro dois, dois. Dois. Os dividendos recebidos no seu extrato não tem imposto de renda até o momento. Estamos aí em 2019, né? Então, não tem imposto de renda. Gente, não vamos falar do que pode acontecer, vamos falar do que você tem que fazer, tá? Não tem imposto de renda, mas você tem que formar ele na bendita. Eu chamo a declaração anual de bendita. É, porque todo investidor da Bolsa tem que fazer. Então, lá na bendita, você vai colocar os dividendos recebidos. E a dica número três... Declaração é a bendita pagar que é maldita, né? É, quase isso. Boa, gente. Vou usar lá no meu canal. Pode pegar pra você. Vou pegar, mas você é muito gentil. Muito gentil da sua parte. A dica número três, ela é muito similar à número dois, porque ela é o juros sobre capital dessas ações que você tem. Porém, ele tem imposto de renda. Mas... Mas você não precisa calcular. Olha só. É, esse imposto já é retido na fonte. Na hora que ele cai no seu extrato, já está batido esse imposto. Pode torrar. Pode torrar. Ou reinvestir, né? Torrar em mais ações. Ah, bom, Thiago. Achei que você tinha virado do perfil de buy hold pra consumir. Você consumiria de ações, né? Pode ser também, por uma hora tem que consumir também. É, é verdade. É verdade, é verdade. Então, aí, aquele juros sobre capital, você também informa na declaração anual. Então, pra quem é investidor que tem mais o perfil de comprar, é cálculo da média ponderada todo mês, dividendos informar na declaração anual e juros sobre capital informar na declaração anual. Então, é isso. Pessoal, siga aqui o canal e no mês de abril, todas as terças, nós vamos estar aqui com a contadora da Busta. Aqui não, lá no da Suno. Ah, verdade. Lá no canal da Suno. Mas também, vamos vir aqui também, de verificando. Ah, o Thiago, quando você me chamar, eu vou, filho. Então, terça-feira, no canal da Suno, Suno Research, vai ter o link aqui na descrição, segue lá e todo mundo vai ter que lidar com isso. Quem investe vai ter que lidar com isso. Você tem uma ação de Forja Stauro que vale lá 4 reais, sei lá. Um real já tem que declarar, certo? Um real na bolsa. Então, acompanhe o canal da Suno Research, a gente vai estar tirando suas dúvidas todas as terças-feiras, às 9 da noite. Combinado. Nos vemos lá. Nos vemos lá. E você? Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de convidar você a me seguir nas redes sociais, Thiago Gerreis, e também seguir a Alice. Fala lá. Contadora da Bolsa no Instagram, tem também o YouTube Contadora da Bolsa. Vai ter e-book que vai sair, vai ter vídeo, vai ter curso de declaração anual, tá, gente? Então, assim, muitas novidades. Vai nas minhas redes sociais, já ativa, notifica, tudo, pra na hora que sair você ficar sabendo. Isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.